Tô tomando banho Hum, ai que banho gostoso Tô bava, titia ficou limpando a orelha Fez uma sessão de tortura, não gostei Fiquei bava Fiquei bava Hum, hum, hum Oi, oi, oi coisa linda Fala pra mamãe que você limpou a orelha Fala Aquela de bava que eu tô Menina Ei, menina Ai, que banho Lindinha Tchau Tchau